O que nós fizemos com a aprovação desta lei é impedir que a prefeitura se aproprie dos recursos que a União já manda para o município e que, lamentavelmente, o prefeito só pagava parte deste valor. Agora não. Esse valor de R$ 1.014 é o piso em 2014 para cada agente de saúde e agente de endemia. Outra coisa que nós também fazemos, nós proibimos a terceirização do agente comunitário de saúde que alguns municípios praticavam e pagavam com este dinheiro. Agora eles terão que ser todos servidores públicos municipais ou servidores públicos estaduais.